Bom, eu sei que você provavelmente estava esperando um vídeo sobre Sing 2 ou outros vídeos no canal que eu estou devendo, mas as pessoas aqui do canal, em maioria, votaram para que eu falasse sobre Kung Fu Panda 4 nesse vídeo aqui, ao invés do vídeo que vocês estão esperando. Obviamente, pelo título, você sabe que teremos spoilers, bastante spoilers, eu vou falar de todos os pontos, de todas as surpresas do filme. Fica ligado, porque esse não é um vídeo para você que não viu o filme, a não ser que você não se importe com spoilers ou talvez você não pretenda ver o filme, tá? Roda a vinheta, vamos falar com bastante spoilers sobre o ursinho da... Perdão, Kung Fu Panda 4. Roda! Olá, galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo esperado e pedido. E assim, eu sei que eu devia, era para eu ter postado vídeos entre esses dois vídeos, que parece que o meu canal virou canal de Kung Fu Panda, mas não, vai ter vídeo, é que eu comi uma certa comida aí que eu não quero entrar em detalhes, eu acabei passando mal, dor física, eu não estava conseguindo ficar nessa posição para gravar. Então, eu tive um momento de descuidado na minha vida e acabei não conseguindo gravar vídeos aqui. Mas tem vídeo sobre todos os cães merecem um céu vindo, franquia é meu avado favorito, Sing 2 e outros, tá? Então, aguarda. E nem fica falando muita bobice não, porque eu sei que tem muita gente que fala essa bobice aí, nem vê os últimos vídeos do canal, vê só o que aparece para você. Entra no meu perfil aqui do canal, vê se você não perdeu algum vídeo. Eu aposto que sim, mas eu estou devendo também. Primeira coisa, vamos tirar o elefante. Quer dizer, eu não sei nem o que é, eu fico falando de elefante da sala, mas dessa vez eu não sei nem o que é elefante, porque é tudo uma grande bobice. Vamos tirar um dos elefantes da sala, que é a participação dos Cinco Furiosos, né? A coisa mais ridícula do mundo, né? Para quem não sabe, a Dreamworks, ela... A grande verdade é que eu não sabia do orçamento desse filme, né? Por muito tempo, eu não gosto de ficar vendo muitas informações do filme antes de ver, porque isso mexe com a minha expectativa e tal. Enfim, eu não queria me influenciar e também poderia tomar spoiler, porque estava rolando spoiler do filme. Mas esse filme foi feito com um orçamento de 80 milhões de dólares, em média. Isso é metade... Na verdade, se você corrigir com a inflação, é mais da metade do que foi feito, em média, em todos os outros filmes. Quando eu digo orçamento, tem gente que não sabe disso. O orçamento é quanto o filme custou para ser feito. Então, enquanto esse foi 80 milhões, os outros filmes estavam na casa dos 150, 160. Então, como que você tem uma franquia em que você gasta 160 milhões para fazer um filme? No quarto filme, você gasta 80? Tem alguma coisa errada. Quer dizer que você precisa de menos dinheiro agora? Não. Você vai cortar os custos. Foi o que a Dima que se fez, ela cortou custos. Um desses custos que ela cortou foi o salário, né? O pagamento dos atores que fazem a voz dos Cinco Furiosos. E é por isso que eles não estão no filme. É por isso que quando eles aparecem, eles não falam nada. O que torna tudo mais vergonhoso, mais ridículo, sabe? Eles aparecem de uma maneira bizonha, né? E o pior de tudo é que... Uma das pessoas que trabalham no filme... Eu falei isso no meu vídeo sem spoiler. Eles falaram assim... Não, porque a gente fez os Cinco Furiosos em tempo recorde, né? Por isso que eles estão com animação meio esquisita, animação meio inferior. Por isso que eles parecem que estão diferentes fisicamente. Porque a gente não esperava colocá-los ali. A gente colocou eles porque as pessoas viram o trailer e deram falta do filme. E aí, você já imagina a zona que foi essa produção. Porque, cara, como é que você que conhece a franquia que você tá escrevendo que você tá produzindo o filme, você não sabe que as pessoas vão te sentir falta dos Cinco Furiosos? Que maluquice, cara! Parece até que é a mesma produção da série, com um pouquinho mais de dinheiro. E aí, eles viram que as pessoas sentiram falta dos Cinco Furiosos e colocaram eles no filme, assim. Tipo, no final do filme, naquela cena ridícula. Que eles não falam nada. Só chegam e... Mano! Existem vários problemas nesse filme, mas a participação dos Cinco Furiosos é uma coisa que pessoalmente me irrita muito. Da forma como eles jogaram na tua cara ali. Tipo assim, ó, toma essa bobice aí e é isso aí. Cara, eu praticamente tenho provas de que as pessoas que trabalharam nesse filme aqui não assistiram os anteriores, beleza? Eu vou falar nesse vídeo aqui. Quer dizer, eu não vou falar de tudo, porque eu não tenho como mostrar visualmente isso. Porque a gente não tem imagens do filme ainda, enfim, dos momentos específicos. Talvez no futuro eu fale sobre isso. Mas existem coisas aqui que não fazem muito sentido, sabe? E que são contradições inacreditáveis com o que a gente foi mostrado até agora. Uma dessas coisas é, por exemplo, assim que a Kamaleou, ela pega o poder do Tai Lung, né? Ela pega o poder do Kung Fu dele, isso eu vou falar mais pra frente. Ela usa um golpe no Po que literalmente não funciona no Po. Essa é literalmente a coisa mais idiota que eu já ouvi. No primeiro filme, o Tai Lung, ele tem aquela habilidade dos nervos, né, cara? Que não é exclusiva dele, mas que ele aprendeu e que ele usa nos Cinco Furiosos. E é assim que ele derrota os Cinco Furiosos. Porque ele atinge os pontos dos nervos deles. E eles simplesmente são paraisados, eles são derrotados com um golpe só. E no primeiro filme, o Tai Lung vai fazer isso com o Po e não funciona. Porque o Po, ele é gordo, né? O corpo dele, o tecido adiposo dele faz com que o Tai Lung não consiga chegar nos nervos dele. Então, ele tenta várias vezes, é uma cena engraçada e surpreendente. E que mostra que o Po, ele é diferente. Inclusive, é essa naturalidade dele, do fato de ele ser um panda que ajuda ele na luta contra o Tai Lung. Ele pisa em cima dele sem querer, cai com a bunda em cima dele. E o Tai Lung não consegue atingir os nervos. Isso é muito engraçado no primeiro filme mas faz sentido e justifica a luta deles no final. Aqui, a Kamaleoa simplesmente acerta esse golpe no Po e funciona. O Po, ele não desmaia, mas ele toma a pancada como se tivesse doído. E como se realmente funcionasse nele. Os caras não viram o primeiro filme, inacreditável! Nesse momento aí, já foi o final do filme que eu percebi. Falei, ah, tá, beleza. Então os caras realmente, assim é uma produção que a Dreamworks pegou na esquina, sabe? Ó, roteiristas aqui, ó, vocês da esquina aqui toma aqui um salgado, um suco. Escreve esse filme pra gente. Não precisa nem ver os outros, foi isso que aconteceu. Isso resume o filme inteiro, beleza? Resume o desconhecimento de personagens de regras que eles mesmos criaram e tudo ao redor. O fato do Lord Shen, por exemplo o Shen e o Kai não eram pra estar no filme porque basicamente a Dreamworks queria só o Tai Lung porque o Tai Lung fazia muito sucesso e, tipo, volta o Tai Lung. Mas aí ela percebeu que as pessoas também gostavam do Shen e gostavam às vezes mais do que os outros e também gostavam do Kai. Então botou os outros dois e é por isso que a animação do Shen e do Kai tá completamente estranha. Na minha opinião, até a do Tai Lung tá esquisita o filme inteiro é esquisito, a animação dele é bem estranha mas o Shen não deveria estar no mundo espiritual e assim, tudo bem que isso é lore da série só que teoricamente a série é cânone pelo menos era até esse filme sair agora eu não sei mais de nada mas a série estabeleceu que esse universo funciona da seguinte forma os mestres do Kung Fu, quando eles falecem seja da maneira do Mestre Yugui, por exemplo que vai lá e fala, minha hora chegou, valeu, fui ou quando eles literalmente morrem em batalha ou em qualquer forma, eles vão para o mundo espiritual então o mundo espiritual, ele é exclusivo para mestres do Kung Fu coisa que o Shen não é o Shen não é mestre do Kung Fu ele é contra o Kung Fu ele inclusive tentou mostrar que as armas superam o Kung Fu ele não é mestre, a gente chama de Mestre Shen por um modo de falar porque ele também é o mestre daquele lugar mas ele não é mestre do Kung Fu ele não luta Kung Fu, ele não usa Shi ele não devia estar no mundo espiritual e aí, beleza, eu estava meio que ignorando isso nos trailers e aceitando, estava passando pano porque eu falei, ah, mas vai ser legal mas não foi, então já que não foi, eu vou falar nunca fez sentido ele estar lá, beleza? isso é mais uma contradição que eles colocaram no filme agora, o pior de tudo pra mim, cara, foi a Camaleoa eu vou tentar acelerar aqui porque eu já estou falando demais nesse vídeo, beleza? a Camaleoa, pra mim, ela realmente, ela é muito fraca ela é uma vilã completamente genérica no sentido de, tipo assim, eu quero dominar o mundo sério que depois do Tai Lung que é um cara que era o herói do ponto de vista dele o Shen, um psicopata inacreditável que, sabe, explorava as pessoas ao redor ali pra poder mostrar que as armas são melhores que o Kung Fu o Kai, que mil anos depois voltou, sabe que era o equivalente ao Mestre Hugo e voltou pra zaralhar todo mundo e aí você vem com a pessoa que quer dominar o mundo putz, cara, fraco e sabe qual é o pior de tudo? é a motivação, que eu não pude falar no meu vídeo sem spoiler ai, mas é porque me falaram que eu era pequena demais pra lutar Kung Fu e aí eu provei que eles estavam errados quem te falou isso? porque assim, a gente está falando de um universo em que literalmente formigas lutam Kung Fu existe um cara, um louva-a-Deus que é um negócio desse tamanho que já derrubou um panda que já derrubou exércitos sozinho existe o Mestre Sapo que foi um dos caras que desenvolveram o Shi tem golfinho que luta como é que você está dizendo que alguém te falou que você é pequena? o Mestre Shifu é menor é do seu tamanho sei lá, porque eu nunca vi um do lado do outro mas enfim, que bobice é essa? o louva-a-Deus é menor do que você quem te falou isso? isso não faz sentido dentro do universo algum Mestre do Kung Fu falar que ela é muito pequena o tempo inteiro foi estabelecido que não importa o seu tamanho que, tipo, literalmente você não pode subestimar o inimigo pelo tamanho dele então é uma motivação que não faz o menor sentido eu imaginei que ela fosse ser uma vilã poderosa mas ela não é isso que é inacreditável ela não é forte a feiticeira mais poderosa porque ela consegue se transformar só isso ela não solta fogo ela não solta o caramba não, ela só consegue mudar de forma e ela não sabe lutar a forma mais ameaçadora dela é um elefante porque o elefante é naturalmente forte mas o máximo que ela faz é empurrar o cara de uma escada de cinco degraus e as pessoas tinham medo dela não faz sentido você não consegue comprar a ideia que o filme quer passar sobre ela o filme fala que ela explora as pessoas e cobra impostos e tal mas você não acredita como vocês estão sendo enganados por esse negócio desse tamanho que não luta com o Kung Fu e que o único poder é mudar de forma que maluquice porque que esses lagartos estão seguindo ela porque você não entende como que ela chegou ali e o filme não explica não faz questão de te explicar seria muito legal você ter um vilão frágil né porque por exemplo Shrek 4 que é um filme que muita gente não curte eu já não curti por um tempo mas hoje eu gosto o vilão o Rumpelstrimski que pra mim é excelente porque ele é um cara frágil ele é fraco e por isso você tem raiva dele porque você fala cara ele só é fraco e invejoso ele não é forte ele não chegou ali por mérito dele ele é um canalha e você não gosta dele por causa disso você odeia ele por isso que ele funciona como vilão e a Camaleão podia ser isso ela podia ser uma pessoa que é fraca que é invejosa sabe que não quis lutar com o Kung Fu e não é porque negaram isso pra ela mas porque ela de fato não quis ela não quis trabalhar ela não quis ter esforço você até falaria sobre pô você precisa se esforçar pra chegar onde você quer mas ela não quis ela foi invejosa ela quis chegar pelo caminho mais fácil e da raiva dela justamente porque ela é fraca ela é impotente mas ao mesmo tempo ela tem poder porque ela foi esperta mas o filme não passa essa imagem então ela é só uma imagem que não faz o menor sentido pra mim sabe e muito menos o fato dela lutar com o Tai Lung e ganhar dele né tipo ela ganhou dele ela deu uma linguada na cara dele e puxou o chi dele né o sei lá o que dele puxou o Kung Fu dele isso não faz o menor sentido de qualquer forma pensei que ele fosse explicar mas não ah dei uma linguada em você e puxei porque eu tô com o bastão do Mestre Yugui é brincadeira sabe quando que o Tai Lung ia tomar uma linguada na cara de um bicho daquele tamanho mas jamais beleza o Tai Lung que tomou uma flechada do tamanho de uma tora e desviou bateu na pata dele e foi pro outro lado o Tai Lung que é o bicho mais rápido com os maiores reflexos que tem ah tomei uma linguada aqui fui derrotado assim ele foi humilhado na minha opinião a forma como o Zairo Tai Lung dele aparecer ser humilhado por ela como se não fosse nada por uma pessoa que fala que não sabe Kung Fu e quer roubar pra aprender pra mim é inacreditável é você cuspir na cara do Tai Lung é você cuspir na cara de um vilão que você criou é você faz toda aquela cena da prisão do cara fugindo da prisão depois de ficar anos e anos paralisado ali o cara sai na sua plena forma na sua plena excelência aí você mostra ele sendo derrotado dessa forma sem nenhum artifício de roteiro porque pelo menos pra ele perder pro Po no primeiro filme que ele era fisicamente mais forte que o Po naquele momento eles usaram artifícios da história do roteiro o Po improvisava usava um monte de coisa usava o corpo dele ao favor dele surpresas que o Tai Lung não esperava aqui não aqui não faz o menor sentido dele ser derrotado bobice sem tamanho bobice fora que ele é um palhaço o Tai Lung nesse filme ele fica fazendo piada sabe ele é outro personagem que não faz o menor sentido e outra coisa falei que o vídeo não ia ficar longo já tá ficando o Tai Lung foi humilhado pelo Po do ponto de vista dele ele foi humilhado né ele foi lá subestimou o Po não lutou de uma maneira que se ele soubesse que o Po fosse tão forte ou que o Po desse tanto trabalho pra ele ele teria lutado de outra forma então ele tá amargurado aí ele fica o tempo inteiro lá no mundo dos espíritos e volta tipo é Po você hein Po você é fraco hein Po aí o Po vai lá ganha dela po você é forte hein cara po tamo junto que isso cara o Tai Lung era pra estar com a raiva acumulada de uma maneira inacreditável o Shen fica o tempo inteiro que nem um Buda falei no meu vídeo sem spoiler não sei o que aí botam som de galinha nele cara um desrespeito inacreditável cadê a raiva dessa galera com o Po nenhum deles terminou bem nenhum deles teve uma luta que nossa valeu po agora eu te respeito de onde vem esse respeito porque eles derrotaram a Camaleoa pô seria muito mais legal se eles tipo assim se juntassem pra derrotar a Camaleoa se juntassem com o Po numa relação tipo assim de ódio ó sai daqui quando eu terminar com ela eu vou lutar com você e o Po naquela tensão de caraca os caras estão aqui eles vão me ajudar mas ao mesmo tempo depois que a gente derrotar a Camaleoa eles vão se voltar contra mim pois seria muito legal só que nem seria possível porque a Camaleoa não é forte então nada faz sentido o final do filme em que o Po mostra que ele tava meio que se segurando pra dar uma lição pra Zen derrotar ela só mostra o quão fraca é a Camaleoa mesmo depois dela ter absorvido o Kung Fu da galera meu Deus do céu cara, o filme é uma bagunça é uma maluquice eu nem queria fazer um vídeo com spoiler, cara porque muita gente tava me atacando lá nas internets tipo, nossa imagina, você tá exagerando e tal eu não queria fazer um vídeo com spoiler parecendo que eu tô perseguindo enfim, a marca e tal eu só fico frustrado porque, cara quem me segue aqui sabe que fazia vídeo sobre Kung Fu Panda aqui no YouTube quando ninguém fazia porque eu gosto porque eu gostava porque eu era apaixonado eu sou apaixonado por esse universo eu gosto muito e eu acho que ele tem muito potencial e ele vem sendo desperdiçado com séries ruins com séries que ninguém quer ver séries que descaracterizam os personagens aí eles me fazem um quarto filme, cara que descaracteriza todos os personagens entendeu? e aí tem essa coisa que eles fizeram aqui nesse filme de tipo assim não mataram o Mestre Shifu igual eu falei ah galera o Mestre Shifu vai morrer é claro que foi uma teoria minha foi uma forma que eu enxerguei desse filme fazer sentido porque como eu tinha visto a sinopse de que o Po antes de ver o trailer a sinopse de que o Po estaria procurando por um novo dragão guerreiro eu falei pô, então o Po vai estar velho aí eu vi o trailer e vi que o Po não estava velho eu falei então o Shifu vai morrer porque uma das formas um artifício de roteiro pra você crescer um personagem que é muito jovem que é muito imaturo é matar o Mestre dele então o Mestre morre e ele percebe tipo quanto que aquele Mestre faz falta pra ele e ele assume o papel de Mestre isso não acontece né ou então não necessariamente o Shifu teria que morrer nesse filme mas tipo assim ele teria que sair de cena que é o que ele faz no terceiro filme ele sai de cena ele fala pô, me ensine então mesmo que ele não morre no terceiro filme você entende que agora o Po é Mestre só que o Po não tem atitude de Mestre o filme inteiro e o Shifu não morre e ao mesmo tempo ele tem que passar o bastão por que ele tem que passar o bastão? não faz o menor sentido isso a verdade é que eles querem adicionar personagens novos porque os 5 Furiosos não podem mais ser usados e aí olha só se eu sou um produtor babaca que fala assim não, não quero dar dinheiro pra vocês não valeu, o Voice Acto eu vou ganhar um bilhão aqui mas eu não quero pagar vocês não tamo junto? tamo junto eu faço o seguinte pô, na série já foi introduzida tem um vídeo aqui no canal sobre os antigos 5 Furiosos que o Shifu participava mete novos 5 Furiosos bota os 5 Furiosos pra procurarem novos 5 Furiosos sabe? e aí agora a gente tem novos 5 Furiosos a gente tem antigos 5 Furiosos que podem aparecer uma vez ou outra você tinha soluções pra não precisar mostrar os 5 Furiosos e não essa bobisa que eles fizeram e o melhor pra mim seria já que você quer passar o bastão quer introduzir novos personagens avança no tempo mostra o pôr barbado com pelo grisalho com atitudes diferentes pode ser engraçado pode fazer piada porque até o Mestre Hugo ia fazer a piada mas velho e não eles querem vender pra gente que o pôr nossa, agora o pôr tá maduro não tá, não tá o pôr tá igual e eu acho que ele tá até pior em questão de piadas em questão de infantilidade do que o terceiro filme eu acho que ele tá igual o primeiro filme o começo do primeiro filme de novo mais um exemplo de que eles não viram o filme não foi só aquilo que eu falei no início de que o pôr não é conhecido fora do Vale da Paz que maluquice é essa? tem uma série inteira onde ele literalmente sai do Vale da Paz e mostra em diversos episódios que ele é conhecido fora não só uma série mas a história da lore de Kung Fu Panda até agora é que o Mestre Hugo há mil anos atrás mas criou o Kung Fu o cara literalmente criou o Kung Fu nesse universo e esse universo todo ele paira ao redor do Kung Fu que trouxe uma certa paz pro mundo que tinha caos antes então chega um momento ali que o cara fala você conhece o Mestre Hugo? e ele não, não, não conheço só conheço o Shifu o Mestre Hugo é lendário uma tartaruga de mil anos que trouxe paz pro mundo e que fica no Vale da Paz mas não só pro Vale da Paz o cara transformou a China que loucura, velho mas isso é um erro monumental é vergonhoso você ver um filme em que alguém fala eu não conheço o Mestre Hugo não, nunca vi falar não viram não sabem o que estão escrevendo pô, isso é bizarro pô, é conhecido em todos os lugares o Dragão Guerreiro é conhecido em todos os lugares não faz o menor sentido dele sair do Vale da Paz e lá fora não sou nada tirou o título de Dragão Guerreiro pra nada como se não fosse nada você é um nada você não é conhecido e o engraçado é que no próprio filme, né a Camaleô finge que é o Dragão Guerreiro eu acho engraçado é porque ao mesmo tempo ninguém conhece o Dragão Guerreiro mas a Camaleô a conhece e é que queria roubar o cetro dele quer dizer conhecem ou não conhecem o Dragão Guerreiro? ela conhece só onde é que ela viu? olhou no Zap? olhou no TikTok? o que ele fez? como é que ela conheceu ele? não sabe mas ela tá num lugar ela domina uma cidade que ninguém sabe que é o Dragão Guerreiro qual o sentido disso? e outra ela se transforma no Tailung pra botar medo nas pessoas mas assim ela viajou até o Vale da Paz pra poder se transformar no Tailung porque é ali que as pessoas conhecem o pô fora do Vale da Paz ninguém conhece o pô então por que as pessoas estavam com medo do Tailung? quem não conhece o pô não conhece o Tailung porque ele fala avisem o Dragão Guerreiro que eu voltei pra ser o Dragão Guerreiro ninguém sabe o que é o Dragão Guerreiro então assim o filme mesmo se contradiz de uma maneira inacreditável de verdade parece que escreveram esse filme com inteligência artificial com todo respeito aos roteiristas que só receberam salário e um salário menor porque o orçamento é menor mas parece que foi Iá falou assim bota na Iá aí manda escrever um roteiro dessa bobisa porque a gente tá precisando de dinheiro o Shen patético não fala nada fica mentindo galinha o Kai não fala nada sabe você não tem é tipo assim parece que são as skins sabe quando você usa uma skin no Fortnite? parece que tem personagens usando skins dos personagens que não são eles e fora alguns momentos ridículos no filme porque eu realmente quero encerrar o vídeo mas cara o pô falando praticamente ele fala eu sou o Kung Fu Panda 4 eu não sei eu não sei que linguagem é essa do filme de falar os mestres vilões vocês nunca falaram isso antes? ah porque eu fui procurar todos os mestres vilões pra roubar os pôs por que você tá falando que você é vilã você sabe que você tá errada não faz sentido e o pô falando que é o Kung Fu Panda você nunca foi chamado assim animal com todo respeito eu tenho que te chamar de humano porque você já é um animal por que você tá falando que você é o Kung Fu Panda? quando você fala que você é o Kung Fu Panda parece até que sei lá a Elsa falando eu sou a Frozen o Remy falando eu sou o Ratatouille que maluquice velho então assim teve aquela polêmica também que eu falei naquele meu vídeo sem spoiler de que a diretora do Kung Fu Panda 2 quis dirigir esse filme não deixaram porque sabia que ela ia mudar as coisas e eles queriam dessa forma então o filme ele tá envolto de polêmica sabe ele realmente parece um episódio da série Cavaleiro Dragão né que é ruim na minha opinião então assim eu sei que teve gente que gostou até porque tem gente que gosta de Cavaleiro Dragão então eu acho que opinião cada um tem a sua mas eu como fã que acompanho não só Kung Fu Panda desde o primeiro filme mas também as séries as séries boas que é basicamente uma série só e os curtas também as séries especiais em 2D que saíram que eu acho muito legal eu fiquei extremamente decepcionado fiquei mais irritado que qualquer outro filme sabe se fosse um filme isolado de uma empresa que enfim eu ia falar gente animação divertidinha mas é a minha franquia uma das minhas franquias favoritas do cinema o resumo aqui eu acho que os vilões eles foram mal aproveitados na verdade os vilões antigos eles vieram para ser desrespeitados desrespeitaram aquilo que eles construíram desrespeitaram o legado do Dragão Guerreiro o título do Dragão Guerreiro desrespeitaram os personagens desrespeitaram o Mestre Wilber desrespeitaram tudo o que eles construíram em 3 filmes é como se não fossem as mesmas pessoas e não são eu fui olhar os créditos não são as mesmas pessoas que trabalharam nos outros filmes são pessoas novas são pessoas que não viram são pessoas que viram o filme por alto que o cara que escreveu o roteiro escreveu lembrando que não foi na fonte sabe que não viu a série que não faz ideia do que aconteceu na série sinceramente eu estou chateadíssimo você quer fazer nostalgia quer apelar para trazer os vilões pô usa os vilões usa os caras mano sabe não gosta a Zen é legal mas não acho que ela tem que ser a Dragão Guerreira não faz sentido esse título para ela porque ela não tem nada não teve nada a oferecer nesse filme de grande valor e não é nem por ela é porque eu não acho que o Polis está pronto para passar o bastão sabe porque ele ainda tem muito a oferecer ele está jovem está ridículo ele está bobo é isso gente desculpa fazer um vídeo longo mas vocês pediram a versão com spoiler eu costumo fazer só depois que sai no streaming eu vi que vocês queriam saber a minha opinião essa é a minha opinião eu não gosto desse meu personagem irritado né tipo essa minha persona que eu vi aqui passar raiva eu não gosto disso eu gosto de fazer isso quando eu estou fazendo sobre vídeo brinquedo vídeo sobre vídeo brinquedo eu adoro ficar irritado agora quadrimox cara meu Deus do céu a gente tenta falar que pô eu adoro a Dreamox e eu adoro mesmo mas cada vez mais eu não sei se o negócio vai ser uma bomba completa uma bomba atômica ou se vai ser um filme incrível sabe e dói muito mais quando é um filme ruim sabe eu sinto sério eu fico quem me conhece sabe que cara eu fico genuinamente triste sabe tipo tem gente que fala que é hate mas vocês sabem que é tristeza você que me acompanha muito tempo que vê meus vídeos antigos com fupan você sabe que é tristeza que eu estou triste tá ligado Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto